Soltem sua mão, perdido fiquei nesse mundão Só me sobrou um grande vazio no meu coração Sozinho ando pelas ruas tentando entender Tento me achar em tantas coisas Mas só me acho em você, meu Senhor Jesus No meio da escuridão, você que me traz luz No meio dessa confusão, você que me conduz Meu Senhor Jesus O seu caminho é verdade e a vida Louvado seja o teu santo nome Você é a água que me limpa Você é o fogo que me consome Várias vezes te neguei nessa terra Mas tu sabes que eu te amo Tu sabes não sou mais um tempo vazio Eu sou um tempo cheio do Espírito Santo Seu toque é real O teu amor é real Eu sei que tu estás voltando Oh, eu sei que tu estás voltando Oh, estamos te esperando Estamos te esperando Seu toque é real O teu amor é real Eu sei que tu estás voltando Oh, eu sei que tu estás voltando Oh, estamos te esperando Estamos te esperando Espera na certeza porque tu não falha Espera porque eu sei que um dia vai acontecer Espera na certeza que essas duas esperam Oh, eu sou um dia e o tempo certo de crescer Espera porque eu sei que um dia eu não parei Espera pra poder cantar a maranata A hora vem Espero que eu fique que na hora certa Da semente lançada o confluto vai nascer Espera pra poder cantar a maranata A hora vem DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhos